Hoje vamos conhecer a Jana, essa fotógrafa que está arrasando em Londres. Gente, prazer, eu sou a Jana. A Jana vai dar umas dicas pra gente aqui como é trabalhar com fotografia no exterior. Pra entender um pouquinho, quando você está entrando na área de fotografia, eu preciso de um equipamento caro pra começar na área de fotografia ou posso começar com meu celular? Na minha opinião, quanto a equipamento, é muito importante. Porém, hoje em dia a gente tem recursos muito bons. Por exemplo, um iPhone aqui é muito bom. Pra você iniciar, pra você começar, usa qualquer coisa que você tiver. Se você tiver um celular ruim, o que na câmera não seja muito bom, mas você já vai estar crescendo nisso, você já vai estar aprendendo quanto posicionamento, luz... Você já vai aprendendo ali, entendeu? Então, se você quer muito crescer nisso e você não pode, por algum motivo, comprar o equipamento, usa o que você tem. Eu comecei com o telefone, porque eu não comecei tirando foto de pessoas. Eu tirava foto, tipo assim, minha, de lugar, que eu viajava muito com meu esposo, gostava de tirar foto dele, do pessoal. Pra ter noção, eu tenho 48 mil fotos no meu celular. Gente do céu! Pera, deixa eu ver quantas eu tenho. Gente, eu só tenho 15 mil! Aí, meu gostoso, você falando que eu tenho muitas fotos no celular, aqui ó... Eu tenho 48 mil fora as de cartão. Então eu comecei assim, tirando, usando o que eu tinha ali, né? Aí, a partir do momento em que eu conseguia comprar uma câmera, aí a gente comprou, e aí eu comecei a tirar foto e tal. Então eu falo assim, que equipamento, a partir do momento que você consegue, vai abranger pra sua profissão, entendeu? Mas pra crescimento, é muito bom você começar com aquilo que você tem. Depois você vai lá e compra seu equipamento, como que normalmente é uma câmera boa, uma lente boa, ali pode ser a inicial, como pode ser uma maior, que tem uma abertura maior, luz, se caso você quiser fazer ensaio interno. E fora também equipamento como, por exemplo, a bateria. Se você vai fazer um evento de 3, 4 horas, é sempre bom você ter uma bateria extra. Com certeza. Um cartão de memória melhor, e um bom, porque muita gente fica na mão, porque não é um tão bom. Eu tô com dois hoje. Aê! É todo dia que você tem uma profissional, dá o tempo dela pra você bater um bate-papo assim, então tem que estar preparada. E agora, a parte que eu fiquei muito curiosa, e eu tenho certeza que você também tem essa dúvida, que é sobre o mercado de trabalho, como conseguir os meus primeiros clientes. Hoje em dia, a rede social é praticamente o seu portfólio, você não precisa mais daquele papel, daquela coisa toda, aquela pasta mostrando o seu trabalho. Hoje em dia tá aberto pra gente na rede social. Então quando você posta, aí aquela pessoa vai lá e reposta. Aí um amigo vê, aí ele vem e fala, nossa, que legal, eu quero fazer muita foto com você. Aí você consegue fazer as suas primeiras clientes ali. Então eu ainda não comecei a parte de divulgação, mas eu já tô pensando nas estratégias que eu quero pra começar a criar, por exemplo, grupos de Facebook, grupos de cidade, né? Por exemplo, grupos daqui de onde a gente tá e tá valendo. A gente tem muito grupo de brasileiros também, né? Tem, no Facebook tem muito. São ótimos. Londres, tem essa procura pra fotografia? Tem, gente. É muita gente. É? É muita gente. Porém, a gente, às vezes, por exemplo, eu que iniciei faz pouco tempo, parece que eu vou pesquisar e eu acho muito fotógrafo, muito fotógrafo. Aí eu penso, nossa, será mesmo que o pessoal vai querer me contratar? Só que na fotografia também tem muito essa questão de personalidade. Você procura um fotógrafo, conta das fotos dele, pelo serviço dele. Sim. Não é uma competição, porque vai ser uma questão de personalidade. Às vezes, uma pessoa vai gostar mais de uma fotógrafa que tem uma edição um pouco mais forte, que a pessoa, assim, se bate mais com aquela pessoa, né? Eu acompanhei um trabalho da Jana em Londres. Ela tava fazendo a parte do branding da marca da Rebeca, né? E foi a primeira vez que eu vi, realmente, a Jana trabalhando. E isso é uma coisa que me chamou a atenção. Por quê? Por ela ser uma pessoa tão calma, a te dar dicas do que fazer, que pra algumas pessoas não é tão fácil você se posicionar de frente pra uma câmera e sair lá posando, fazendo tudo. Às vezes, a pessoa tá meio insegura. Então, a Jana passa essa segurança pra você ficar mais calma. Sim, sim. E é muito normal, é muito normal. Tipo, até mesmo quando eu fui oferecer pra fazer portfólio de pessoas, às vezes eles falavam, Ah, mas eu não sou bonita. Mas eu não sei tirar foto, eu não sei me posicionar. É muito comum. Eu já vi já de outros fotógrafos falando aqui. Isso é muito comum. A pessoa quer tirar uma foto, mas ela não sabe se vai ficar. Ela não confia nela mesmo, sabe? Normalmente, eu vou ali e mostro pra pessoa. Olha, o que você tá achando? Aí a pessoa vê. Aí ela se solta mais. Olha, é uma tática importante, tá vendo? Então, os fotógrafos, quando eles te mostram a foto, é pra te ajudar a se soltar mais. Olha isso. Porque daí você vê ali uma foto, né? E você fala, nossa, ficou legal. Aí você solta o cabelo já. Não sabia dessa tática. Olha isso, já tô aqui. Pega a dica. Pega essa dica, hein? Anota aí. Muito importante essa pergunta, assim, minha filha. Como devo precificar meus serviços de fotografia? Quanto você deve cobrar? É, isso também é algo que é pessoal, tá, gente? Eu comecei a pesquisar pras pessoas na minha área a precificação delas. Hoje em dia até tá ali, né? Se só você, não precisa ficar pedindo mais aquele negócio de orçamento, não. Hoje em dia, em rede social, já tá ali aberto pra você. Então, eu pesquisei alguns fotógrafos e tal, tanto iniciantes quanto os profissionais, pra ver qual que é a média ali do preço deles e tal. E por eu se estar iniciando, eu coloquei um pouquinho menor o valor pra início, né? E também aqui, em Londres, funciona muito essa questão de hora, né? Eu fecho um pacote, por exemplo. Tipo assim, ah, é de um evento de... Ou, tipo, vamos falar, por exemplo, da Rebeca, de marca pessoal. Eu fui ali em torno de uma hora e meia de fotos. E a gente conseguiu tirar pelo menos cem fotos ali, com certeza, entendeu? Então eu faço um pacote, por exemplo. Uma hora e meia de foto, vai dar tantas fotos, é esse preço, entendeu? Entendi. Ela mudou de roupa, acho que, três vezes, não foi isso? Isso. Três vezes, ah. Isso. Só que também já teve um ensaio que eu fiz, que ela não queria mudar de roupa, foi ali na casa dela mesmo e tal. E aí também, tipo, vai da quantidade de foto e do tempo, né? Entendi. Só que também o tempo não vai ser só essa hora e meia, porque depois tem a parte de edição. Sim. Que demora. Edição sempre demora. Não é tão fácil, isso. Então você tem que levar em consideração o tempo da fotografia, o tempo do seu deslocamento até o lugar também, né? O preço muda se a pessoa quer fazer foto com você. Alguém está preso no banheiro? Pera aí, gente. Ah, eu acho que alguém está preso dentro, certo? Obrigado. Ah, eu vou chamar alguém, ok? Sim. Você está preso? Tem alguém preso no banheiro. Pera, gente, pera. Ai, meu Deus. Voltamos à programação normal. 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 Gente, eu levei um susto, porque eu falei, ou estão, sei lá, chamando a nossa atenção para parar de falar e tal, mas eu falei, não, alguém está preso nesse banheiro, que o banheiro vem aqui atrás, né? E eu nem tinha um, só conversando aqui. É porque eu fico tão ligada com esse negócio de banheiro, que minha mãe tem medo de ficar presa em banheiro, que eu fui correndo lá para ver o que aconteceu. Voltando. Nós estávamos no preço, né? Falando sobre se a fotografia for no centro de Londres ou fora de Londres. Há uma diferença de preço? Sim, normalmente eu cobro a locomoção, né? Porque, por exemplo, é diferente de eu pegar aqui um underground ou um buzão. Sim. Para zona 1, zona 3, zona 4 e fora também, né? Sim. Porque trem... Custa mais, né? Cremia bem mais caro. Tempo e dinheiro também, né? Tempo e dinheiro. Uma outra parte é sobre, tipo, devo me especializar em um tipo de fotografia ou eu posso meio que acomodar... Olha, eu estou na fase... Eu estou na fase que eu estou tirando fotos de tudo que eu posso. Entendeu? Comecei com um ensaio de casal. Aí depois eu fui e comecei a dar questão de maternidade e tal. Então era algo mais família. Até que eu lembrei da Rebeca. Eu falei, Rebeca, o que você acha? Porque eu quero começar a fazer faculdade, né? Eu vou começar a fazer faculdade de marketing. Sim, gente. Então por que não? Tipo, ali... Marqueteira. Marqueteiras. E é relacionado ali, né? Também com a fotografia e tal. Sim, tem muito. Então eu falei, meu, por que que não? Às vezes eu estou fazendo uma coisa, estou fazendo, tipo assim, para a maternidade e tal. Eu quero me especializar nisso. Mas às vezes eu consigo ir para a marca pessoal de branding, especialmente aqui em Londres, que é muitos negócios, né? Aqui é a cidade dos negócios. Uma curiosidade também daqui de Londres e tal, que eu vejo em família, é que no Brasil a gente é mais acostumado já com esse lance, tipo, de tirar fotos, de guardar fotos. Aqui, eles não são. Aqui eles só tiram fotos, tipo, no casamento e acabou. É? É. Então é uma coisa muito nova para eles, por exemplo, fazer ensaio de newborn e tal. É uma coisa que ainda está crescendo para eles, entendeu? A procura é muito mais fácil entre um brasileiro do que... Tanto é que eu fui fazer um ensaio com uma cliente minha. Quando eu falei para ela da questão de roupa, eu falei, olha, você pode fazer tal, de duas ou três trocas de roupa. E ela achou assim, estranho, sabe? Ela falou, mas certeza que você quer fazer isso? Eu falei, ah, sim, filho. Daí depois as fotos não ficam todas, tipo, parecidas e tal. É legal. Ela achou super estranho, sabe? Gente! Porque é uma coisa mais comum, acho que para o brasileiro é uma questão mais fácil, entendeu? O brasileiro gosta de tirar fotos, assim, gosta de registrar tudo. É interessante! Outra pergunta relacionada nessa parte aí que a gente falou sobre precificação e tudo, são os aspectos legais e contratuais. Como proteger os meus direitos autorais? Os meus direitos autorais, eu digo, como fotógrafa, né? É, gente, sempre bom pensar nessa parte, viu? É muito importante. É. Não deixa de pensar nisso, não. E é por isso que é muito importante a parte de contrato. Porque o contrato não é só para o cliente, mas é para ambas as partes. É. É para salvar a minha parte e também salvar a parte do cliente, né? Sim. Então ali você tem que especificar tudo. Você precisa especificar os direitos autorais. E normalmente, toda a questão de contrato, conversa com a pessoa antes de você dar o papel ali, sabe? Entendi. Liga para a pessoa certinho, para entender e tal. Essa é a minha dica, né? Mas, por exemplo, ali você coloca, por exemplo, como que vai ser horário, aonde, com quem, como que vai funcionar. E a partir do depois, quantos dias para a entrega das fotos. E ali também, por exemplo, se acontece um acidente, por exemplo. Tomara que não, mas e se acontece alguma coisa comigo? E o cliente vai falar... Durante a filmagem. Ou antes da filmagem? Até mesmo antes de chegar no local. E aí a pessoa ficar lá assim... Entendi. Adeus dará, entendeu? Então como que é? Tem um contato ali? E sobre usar a foto da pessoa num site, num social media... Precisa também falar. Precisa estipular lá que essa foto pode ser usada... Isso. Pode ser usada para o meu portfólio. Ou se a pessoa quer, tipo, externa. Porque tem sites também, né? Que você pode postar e a pessoa pode pegar e tal. Por exemplo, o Canva, que é um aplicativo que todo mundo conhece. Sim, a maioria. Então você precisa especificar ali também, né? E se assim como uma pessoa gostaria, né? Sim. De ter, tipo, de usar, ter as suas fotos para te ajudar no seu portfólio, tem gente que prefere, ah, não, melhor eu guardar para mim. É um momento meu, entendeu? Não quer disposição. Eu quero para mim, isso. É. Então você precisa conversar com a pessoa antes e especificar isso também no contrato, né? E caso a pessoa fale assim, ah, não, eu não quero minha foto sendo usada para nada. Você tira essa parte do contrato? Eu tiro. Uma coisa muito interessante, a gente sabe que os brasileiros têm a fama de sempre chegar atrasado. Se você tem um photoshoot com a pessoa, você marcou uma hora da tarde. Você estipula um atraso no contrato? Tipo, se você atrasar mais de meia hora, uma hora, isso vai ser descontado durante o ensaio? Porque se uma pessoa organizou um ensaio fotográfico com você, três horas de ensaio fotográfico, ela chegou uma hora atrasada. Você só faz essas duas horas ou você estende para mais uma hora aí? Tipo, você tem que ter isso estipulado no seu contrato, né? Você tem uma coisa dessa? Tem que ter isso. Olha que eu nunca parei para pensar nisso. Pensa nisso. Nunca tive esse problema. Pensa nisso, porque brasileiro... É, nem todo brasileiro é igual, mas a gente sabe que o brasileiro tem essa coisa de chegar meia hora, uma hora atrasada. Tipo, 15 minutos é o limite aqui na Inglaterra, né? É, aqui é sempre 15 minutos. Sempre 15 minutos. Depois disso é um erro gravíssimo. É, tem sempre um número também de contato, né? Tipo, você pode ligar para a pessoa, às vezes fica melhor marcar para um próximo dia, entendeu? Mas aí no contrato, então por enquanto no seu contrato não tem essa coisa. Ainda não. Não, normalmente é específico, tipo, para ter 15 minutos ali, 20 minutos. E também, tipo, se por exemplo, é um dia que você quer fazer um ensaio externo e começou a ter uma tempestade, um tempo muito ruim, o que aqui na Inglaterra não é... Não é tão difícil assim, né? Porém, aqui tem os dias que tá, tá nublado, tá chuva escando e tal, mas daqui a pouco você sabe que vai estar tudo bem, entendeu? Então isso não faz você acabar assim com o ensaio. Mas normalmente também um dia antes eu falo para a pessoa, eu mando mensagem e falo, olha, tá tudo certo mesmo para amanhã, só para eu te lembrar. Daí no outro dia também, você pega e manda mensagem para a pessoa saber, entendeu? Que você tá vindo, mas ali, mais de 15, 20 minutos aí é muita... É, é muito, não é? Mas se você tiver um outro cliente, você não tem como mudar aquele horário, né? Então, ó, é uma coisa a se pensar para colocar no... Eu vou ter que pensar. É. Agora, de onde vem a sua inspiração? Ah! Eu acordo inspirada, gente! Eu acordo, Valô, gente! Eu gosto de pensar muito, muito, muito antes de começar qualquer coisa. Por exemplo, eu pensei muito nessa questão de faculdade, de estar pensando, nossa, eu amo muito a fotografia e tal, por que não, né? Começar essa questão de tirar a marca pessoal, dar até dicas de marketing e tal, né? É uma coisa legal e aqui, onde a gente mora, é uma coisa que tá crescendo e usa muito, né? Então precisa. Mas a inspiração mesmo, tem muita gente que eu sigo, que eu gosto, assim, né? De ver, de fotógrafos, questão de edição, pessoas de dicas, sabe? Que eles dão. E também vale muito do processo criativo, né? Tipo assim, quando você chega lá, por exemplo, vou dar outro exemplo da questão da Rebeca. A gente chegou lá, a gente falou, por que não vamos fazer, como se você sentar lá, como se você fosse uma cliente dela, mostrando como que é. Ah, é, eu participei, agora que eu tô lembrando, isso aí, né? Ela tava na recepção, ela me mostrando as coisas, né? Então às vezes é na hora ali, né? Quando eu cheguei naquele lugar lá, ela tem um corredor, assim, cinza lá. Porque eu cheguei lá e já falei assim, eu preciso tirar foto aqui. Eu preciso tirar foto aqui. Às vezes é na hora, assim, que você vê. Não entendi. Que você dá aqueles cliques, assim, na cabeça. Então a inspiração vem na hora que você chega no lugar e você começa a ter aquelas ideias. Vai gostar. E também vai com a vibe da cliente, né? Dependendo do estilo. Sim. Quando ela começa a se soltar mais, eu acho que você talvez até fale. Sim. Ah, vamos fazer uma pose mais. Vamos fazer. E às vezes é mais legal. E até isso também. Normalmente as fotos de fim de ensaio são mais legais que a do início, porque a pessoa tá mais solta. Às vezes você tá... Você já criou aquela conexão com a pessoa, né? Aham, aham. E você já conhece o seu espaço também. Então você já sabe os ângulos, você já sabe ali, ah, aquilo ali não vai ser legal. Vamos mudar? Aí você olha assim na câmera e vê, nossa, vamos fazer tal jeito? Sim. Vamos voltar pra cena anterior, mas vamos fazer com outra pose? Às vezes a inspiração vai vir assim, na hora, quando você chega no lugar, você começa a pensar, às vezes você não conheceu a pessoa antes, mas na hora você vai ver, às vezes ela é mais tipo assim, ah, ela se entrega mais. Ela se convertida, lá. É, e tem outras pessoas que são mais carinhosas, então tipo assim, ah, vai fazer um casal, gosta de brincar, ou ela gosta mais de ficar carinhoso. Às vezes tipo uma foto no chão, assim, fazendo um piquenique, vai ser mais legal do que uma correndo no parque. Sim. Então pode ser na hora ou também antes, só que normalmente eu tento ver, por exemplo, ah, e se a gente começar igual, até falei pra Rebeca, falei, ah, isso é que eu pensei de fazer a gente fazer umas fotos, começar fazendo foto de produto, porque às vezes você tira, você chega no lugar, pega a câmera e já tira assim, a pessoa fica tipo, ah, o que eu faço agora? Ah, ameaçada. Então eu falei pra Rebeca, né, eu tinha falado pra ela, separa alguns produtos legal pra gente começar tirando foto de produto, você abrindo e tal. Ah, é, que eu vim no chão ali. Então você tem que pensar também antes de chegar lá, só que sempre muda. Sempre muda. Nunca vai ser aquilo a pé da letra. É verdade, ela falou agora de fotografia, né, dos casais, eu lembrei do meu marido, falei, tadinho, ele nunca, olha, eu não consigo imaginar a Daniel fazendo foto comigo. É, tá aí, olha, quem sabe um dia, né, quem sabe um dia, eu falei pra ele, vamos tirar umas fotos assim de casalzinho, não, ele não gosta. Ah, Daniel. Não gosta, fazer o quê? Aí casou com uma blogueira, aí quer o quê, né, mas vamos fazer aquela perguntinha que assim, essa aqui, vamos botar a Jana numa situação, assim, saia curta. Como você lida com cliente chato ontem? Gente, eu ainda não tive cliente chato, tá? Ainda? Ainda não, ainda não tive cliente chato. Sempre existe um chato, mas não? Não, não tive cliente chato ainda. Eu tive já cliente que, por exemplo, ele, a mulher dele queria muito tirar foto, mas ele ficou com muita vergonha que tava fugindo. Por exemplo, eu tava... Tipo, meu marido ia ficar fugindo. Queria fugir, queria brincar com os cachorros, queria fazer churrasco, queria fazer tudo menos tirar foto, sabe? Aí você tirou foto dele fazendo churrasco. Não, eu já falei, eu fui lá e falei, olha, bem aqui. Bem aqui. Aí ele tava com muita vergonha, tava fugindo. Eu falei, ah, então vamos pra dentro? Então vamos começar lá em cima, no quarto, num lugar mais aconchegante e tal. Aí ele foi aceitando, aí no final deu certo, sabe? Saiu, foram poucas, mas saiu, entendeu? Mas ele quis fugir. O importante é sair. A mulher dele já queria tirar várias fotos e ia e tal. Se entregou mesmo. Ele já era bem mais tímido. É, mas nesse caso foi um cliente tímido, né? Não foi um cliente chato. Chato é aquele cri-cri, que eu diria assim... Cada coisinha. Cada coisinha, fala assim, ai, não gostei disso, ai, não gostei daquilo. Falou, eu acho que você não tá pegando o ângulo certo. Você falaria pra uma cliente, ela assim, você não tá pegando o ângulo certo. Ah, eu acho que eu tentaria também falar, mas eu também mostraria um pouco da técnica, né? Também pra ela ver que não é uma brincadeira também que você tá vendo. Você sabe o que você vai fazer. Você vai mostrar uma luz e falar, olha, eu vou tirar, né? Tipo, tiraria uma foto de onde a pessoa quer e tiraria uma outra e falaria, olha, olha aqui. Pra você ver como é a questão de luz, entendeu? Exatamente. Fica muito mais claro, fica muito melhor desse jeito e tal. E com certeza eu posso te passar essa foto, mas e aí, o que você acha, hein? Teria que tentar conversar e levar. A Jana é fofa demais. A Jana é muito fofa. Então assim, eu não consigo nem imaginar a cliente sendo chata com ela e ela falando, garota, vai catar coquinho. Tem um limite ali, né? Entre ser chato e desrespeito, né? Sim, sim. Então ali, a partir daqui... Aqui na Inglaterra a gente tem muita lei pra isso, né? Se a pessoa um dia, tipo, te xinga, se a pessoa... Meu, isso vai dar uma coisa muito ruim pra pessoa. É, isso é verdade. Se ela levanta a mão pra você, se fala que tem muitas leis, é, que aqui pelo menos é assim, né? É. E tem esse limite entre ser chato e desrespeito. E quando você tá ali no chato, ainda tá bom. É, tá bom, tá bom. Não é tão mal. É verdade. Depois que nós conversamos sobre a profissão fotógrafa, né? Preços, inspiração, cliente chato, cliente não chato, posicionamento e câmera, chegamos na parte da edição, né? Existe algum software pra fazer as edições das fotos que você recomenda? Qual que você acha que seria, assim, perfeito pra uma pessoa iniciante que ainda não entrou pra essa... Que tá entrando agora pra essa área, até o mais avançado? Eu gosto muito, 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 que tá crescendo muito hoje em dia, que tem muitos recursos e cresceu muito nos últimos anos, é o Lightroom, né? Então tem o Lightroom, tem o Photoshop, tem... E também, né, porque igual a gente começou no começo do vídeo, que a gente tava falando... Meu, começa pelo que você tem. Então, se você tem o seu celular, tem muitos aplicativos que te ajudam. O Lightroom mesmo tem o aplicativo. É, eu tenho no meu celular. É, muita gente usa. E tem vários outros aplicativos, né? Por exemplo, eu gosto muito do aplicativo do InShot. InShot, sim. Tem que pegar leve no Facetune, hein, gente? É, gente, tá bom cuidar. Photoshop... Mas também, você tem que pesquisar muito, porque é por questão da qualidade da foto, né? Porque às vezes você vai usar qualquer aplicativo que aparecer ali e aí vai diminuir a qualidade da sua foto. Mas os mais, assim, safe, assim, que eu indicaria era o Lightroom. E o Photoshop não tem de aplicativo, se eu não me engano. É, seria mais pra usar no computador mesmo, né? É, pra edições mais específicas, assim, sabe? Mas só com o Lightroom. E tem na versão gratuita? Ou você consegue fazer muita coisa na versão gratuita? Ou tem que pagar? Olha, normalmente, eu não sei, eu uso, eu sempre pago. Então, eu não sei, tipo, os recursos que tem no gratuito, entendeu? É, mas dá uma olhadinha, né? De começo, pesquisando. Sim, mas eu acredito que sim, porque muita gente usa até pra fotos normais, assim. Instagram, o pessoal usa muito. Que vai muito assim, por exemplo, foto de estúdio, pede o que ele Photoshop um pouco mais pesado, né? Porque aí você tá num estúdio. Eu, a minha área é um pouco do lifestyle. Que é, por exemplo, eu não quero fazer aquelas fotos, por exemplo, de estúdio de newborn. Eu acho linda. Mas eu gosto muito do lifestyle. Por exemplo, a da mãe dando um banho no neném, assim, aqueles primeiros momentos, entendeu? Então, eu gosto do lifestyle da pessoa, tipo, andar num jardim. Gosto desses momentos, sabe? Do lifestyle. Então, ele não pede tanto Photoshop. Mas eu também, é uma outra coisa, dica que eu daria pros fotógrafos. Eu tinha uma cliente que ela tinha uma cicatriz enorme, assim, aqui no braço. E aí, eu peguei e falei pra ela, olha, você quer que eu deixo ou você quer que eu tiro, entendeu? Então, porque às vezes ela fala assim, ah, é uma marca que não é muito legal pra mim. Então, eu prefiro que você tira. Mas aí, não, essa mesma pessoa, ela tinha uma marca de nascença no ombro. E aí, eu perguntei pra ela, e essa marca aqui, o que você prefere? Você quer que eu deixe ou que eu tiro? Aí, ela falou, ah, não, pode deixar essa, Jana, porque eu gosto dela, entendeu? Ah, tá vendo? Então, tem algumas coisas, assim, que você pode conversar. Então, por exemplo, tirar alguma coisa, corrigir alguma coisa, o Photoshop seria a melhor opção. Só que não faça tudo no Photoshop. O Lightroom, assim, é um dos melhores aplicativos que eu acho. E eu achei legal que ela falou pra você perguntar pra cliente. Então, eu acho que isso é bem sensível da sua parte. Porque imagina, você sai removendo tudo, ela achou isso feio. E é por isso que ela removeu, né? E você, no caso, você perguntou. Tem que ser muito, assim, tipo, pinta, espinha, normalmente a pessoa quer tirar, né? Todo mundo quer, manchas de melasma. Mas, tipo, assim, pinta, essas coisas assim, tatuagem. Olheira. Afinal, nariz. Deu, dá e sai, não dá. Encolha a barriga, dó. Ah, gente, eu fico falando essas coisas, mas, né? Ai, meu Deus, nem precisa. Mas a gente tem que tomar cuidado, sempre muito cuidado. Porque não perde a mão, né? Você olha a pessoa assim, fez um photoshoot, emagreceu 15 quilos. Como assim, gente? Não, aí fica muito diferente. Não é a pessoa, né? A pessoa vai olhar e falar, sem certeza que sou eu, isso daqui? Entra uma pessoa, sai outra, né? A minha próxima pergunta, essa é a última pergunta do nosso bate-papo. Ai, eu tô adorando. Olha, eu adorei esse bate-papo, sério. Vocês deixem aí comentários, que seja uma dúvida, que você fala, meu Deus, eu preciso saber disso. Eu tento trazer a Jana aqui novamente, tá? Isso, gente. Você acha que a inteligência artificial tá impactando na fotografia? Sim. Olha, a inteligência artificial tem ajudado bastante editores, né? Porque é tecnologia, né? Então, às vezes você, por exemplo, você tirou uma foto e cortou o pé da pessoa, cortou a imagem. Você queria deixar a pessoa, tipo, mais no meio da fotografia. E na hora você tirou, ela tá muito no canto, tá cortando a paisagem. Meu, a inteligência artificial consegue mudar isso. É. Então, ajuda muito. Porém, é tecnologia. Não confie só naquilo ali, gente. Não dá pra confiar. Você coloca ali, você tem que ver a dosagem. Só que tem ajudado muito, assim. Até na questão de aplicativos, do... Assim, tem até no Photoshop, no Lightroom também tem, né? Essas sessões que são de inteligência artificial. E tem ajudado, assim, vem pra adicionar. Porém, você não pode também querer só aquilo, entendeu? Porque, de novo, vai contar com aquele negócio da sua personalidade. A inteligência artificial, ela não sabe a sua personalidade, né? Ela não sabe. Então, você não pode confiar, entregar todo o seu trabalho ali. Então, você tem que saber ali. Ter sabedoria, sabe? Dosagem mesmo daquilo. Mas tem ajudado bastante, assim, na questão de edição e tal. A última dica, assim, eu vou dizer, a cereja do bolo seria... Você tá sentada aqui com a Jana, tomando um café, aí eu falo pra ela. Jana, eu quero começar na área de fotografia, mas eu fico com vergonha. Eu não sei o que fazer, Jana. Eu tô assim... É meu sonho, mas eu tô perdida. O que eu faço? Começa. Começa. É igual eu falei, desde o início a gente tá batendo essa tecla, né? Mas começa pelo que você tem. Se você não tem uma paisagem legal aí na sua casa, mas você tem um quarto, sabe? Ou você tem uma prima que tem uma casa legal. Abre a boca e começa a pedir. Fala assim, o que você acha de tirar uma foto? O que você acha, entendeu? E começa com o seu celular e começa tirando foto. Vai no YouTube, começa a procurar e tal. Coisas de fotografia, como que eu aprendo e tal. A técnica também. Anota. Eu anoto muito. Eu sou dessas pessoas que anotam tudo, senão eu não funciono. Muito bom. Senão a gente acaba esquecendo. Isso, eu sou dessas. Então eu anoto, tipo, por exemplo, o que é ISO, o que é abertura, o que é exposição, o que é isso. Como saber o melhor lado, tipo, pra tirar uma foto, truques. Anota tudo. A gente tem muito na mão hoje em dia, né? Tem muito. Antes, eu acho que seria muito mais difícil, né? Uns anos atrás. Com certeza. Hoje em dia tem muito conteúdo gratuito nas redes sociais. E no YouTube, no Google, né? Aprendi muita coisa. Mas tem muitos fotógrafos também que dão muitas dicas. Começa por aquilo que você tem. E aí você vai crescendo, né? Assim que você tiver um pouquinho mais, dá uma próxima base. Mas não fica, tipo, naquele lugar só, sabe? Tenta sempre pensar no gol que você quer. Então começa já querendo alcançar aquele objetivo. Por exemplo, eu ainda tô nessa procura. Eu ainda tô aqui no início. Eu ainda não tô ali. Eu não tenho, assim, uma clientela pra viver de fotografia 100%. Eu ainda não tô nessa. Só que eu já tô ali pensando no meu gol, entendeu? Exatamente. Eu já tô pensando naquilo. Eu tô crescendo e aos poucos a gente vai. Daqui um ano, dois anos, a gente pode conversar de novo. Daqui um ano, a meta, olha, hoje vamos anotar. É. Dia 27 de agosto de 2024. Então, 27 de agosto de 2025, estaremos aqui com a Jana novamente pra dar um update desse vídeo aí. Ela vai falar várias coisas novas aqui pra gente. Só que uma coisa que eu também preciso falar pra você, evite comparações. O seu começo é o seu começo. A sua caminhada é a sua caminhada. A gente tem sempre que ouvir opiniões de pessoas profissionais, como a Jana. Mas essa é a experiência de vida dela. Sim. Ela já começou. Pra quem tá começando agora, pegar e pensar assim, Ah, eu não tô igual a Jana. Lógico que não, você acabou de começar. E mesmo se estivesse no mesmo tempo, ao mesmo tempo, seguindo a mesma jornada, cada um tem um desenvolvimento diferente, né? Então, eu acho que é importante a gente focar na nossa caminhada e aprender com quem sabe mais que a gente, né? Olha, Jana, muito obrigada. Imagina. Amei todas as dicas. Foi, assim, maravilhoso conversar com você. Daqui a um ano, voltaremos com a Jana. Combinado. Eu vou deixar as informações do Instagram da Jana aqui embaixo na descrição desse vídeo. Quando ela abrir o TikTok, eu também deixo em baixo. Sim, é. Vou ter que anotar já. Se você gostou, já se inscreve no canal, deixa um comentário. Um beijo. E até a próxima. Prazer. Tchau.